Fofoca de Super Vulgar e Bárbara Essa fofoca aqui, eu vou assistir com vocês o desenrolar da fofoca, tá? Mas já preciso dizer de antemão que essa fofoca me irritou, tá? Me irritou porque eu queria pegar a mão da Super Vulgar, pegar a mão da Bárbara, amarrar uma na outra e falar assim Acabou, acabou essa palhaçada, chega! Todo mundo respirando aqui, todo mundo de castigo Assim, sabe? Não sei exatamente o que aconteceu, vi que elas tretaram, mas por que eu tô falando isso, tá, gente? Eu já vi muito conteúdo da Super Vulgar, gosto de muito conteúdo que ela faz Tem algumas ressalvas sobre alguns conteúdos dela Que já até falei em vídeo, inclusive, algumas questões meio elitistas e tal Gosto do conteúdo da Bárbara Tem algumas ressalvas com alguns vídeos que já assisti e falei, não sei se concordo 100% e tal Mas eu gosto do conteúdo das duas em relação a essa coisa de Falar sobre relacionamento tóxico, abusivo e tal E acho que as duas fazem um trabalho muito legal pra públicos diferentes É como eu enxergo, não sei vocês, mas quero saber a opinião de vocês também, tá? O que vocês acham de cada uma Porém, as duas produzem um conteúdo aí De relacionamento, de relacionamento tóxico Falam sobre como, né, enxergar que uma pessoa é meio bizarra e tal É muito direcionado pro público feminino Mas eu, como gay que sou, acompanho o conteúdo das duas E eu já vi muitas dicas e conselhos delas Que quando eu olho pra trás em relacionamentos bizarros que eu tive, tóxico Eu penso, caraca, é muito isso, sabe? Então eu acho que as duas, elas têm um conteúdo legal pra entregar Mas aí as duas tretaram aí, a gente vai entender o que aconteceu, tá? O Rizzone, Guilherme Rizzone, ele fez um vídeo falando aí sobre Essa questão do barraco aí Resumindo o barraco E a gente vai ver tudo, tá? A gente vai ver desde as supostas indiretas aí da Super Vulgar Até o pronunciamento da Bárbara Até influenciadores que comentaram sobre essa treta Conteúdos antigos que eu voltei atrás, fui catar pra poder ver Se a Bárbara já tinha falado sobre a Super Vulgar ou não Enfim, tudo Eu fiz um dossiê aqui pra trazer pra vocês tudo mastigado, tá? E eu vou mastigar Como um pequeno passarinho Eu vou mastigar o conteúdo Vocês vão abrir a boca E eu vou colocar o conteúdo dentro da boca de vocês Como pequenos pássaros que somos Não sei porque eu falei isso, não tem nada a ver Mas é isso, vamos ver o vídeo então do Rizzone Resumindo essa treta pra poder a gente entender As etapas que aconteceram nessa treta, tá? Não vi nenhum vídeo, nem o dele, nem o de ninguém Então a gente vai ver agora tudo Em primeiríssima mão Deixa eu dar um volume booster aqui antes O negócio dá um grau de volume E aí a gente vai ver agora o vídeo Vocês viram esse shade que a super elitista mandou pra Bárbara? Zé, pra tu que não tá entendendo nada Rolou um certo desentendimento entre a Super Vulgar e a Bárbara Porque a Super Vulgar deu a entender que supostamente A Bárbara tava copiando o conteúdo dela Em um vídeo geral, mas nos comentários As pessoas começaram a citar a Bárbara E aparentemente ela chegou a curtir um desses comentários Gente, pra um bom entendedor, meia palavra basta Ou meio like basta Ai, gente Ai, meu Deus Meu Deus Calma que eu desliguei aqui o negócio Muita gente que me copia Assim, eu... É... Gente, eu vou falar um negócio aqui, tá? É um saco, né? É um porre, né? Quando isso acontece Vamos falar bem a verdade É um saco Porque assim, a gente sai de casa Pra ver gente diferente da gente Aí você vê aqui Aí eu falo assim, cara Tipo, porque eu vejo muito isso por aí Muito E eu falo assim, meu A pessoa que tá sendo copiada Ela vai seguir a vida dela A pessoa que tá copiando Ela vai pensar naquela pessoa que ela copiou Todo dia o resto da vida dela Ai, gente, não Aqui eu tenho que discordar É que tanta pessoa copiada Tanta pessoa que copiou Todo mundo vai seguir sua vida Porque a vida das pessoas Não é só, tipo Ficar vendo a vida dos outros, não A gente fala aqui um pouquinho da vida dos outros Daqui a pouco a gente fala de outra coisa A pessoa copia, ela copia Daqui a pouco ela vai ver outra coisa Às vezes a pessoa copia de você Copia de outra pessoa Ninguém é tão especial, sabe? Então assim, eu acho que aqui Eu não concordo com isso, não Acho que Pelo amor de Deus Tipo, todo mundo vive a sua própria vida E hoje em dia também O negócio de TikTok tá aí B pra lá, B pra cá Você vê o vídeo aí Entra trend React Não sei o que Olha só Eu já tenho uma opinião Não sei o que vai acontecer nesse caso Se minha opinião vai mudar, tá? Mas assim, até o momento Eu tenho uma opinião que é a seguinte Não estou falando que É o caso de nenhuma delas Porque eu não vi a treta inteira Mas o que eu acho É que Na internet Criadores de conteúdo Tendem a ver as coisas em bolhas Sabe? Então tipo assim Ah, se a minha ótica é essa Então essa é a ótica geral E tipo assim, não é Até por coisas que eu já passei Como vocês viram lá Em tretas que me enfiaram e tal A bolha das pessoas É uma bolha É tipo assim É a sua bolha Tem milhares de bolhas na internet Pessoas produzindo conteúdos Que às vezes não fazem ideia De quem você é E tipo, sabe? A internet é muito, muito ampla Entendeu? Mas vamos lá Vamos continuar Que talvez eu tenha mais a falar sobre Alguém foi e comentou Em um vídeo da Bárbara Calma aí Que agora ficou baixo É que tá uma alteração de voz Mulher, o pau tá quebrando E você não se pronuncia Aí ela foi e colocou Pronunciamento Aí ela botou uma música Com direito autoral Que eu vou tirar aqui Que é Why you so obsessed with me Boy, I wanna know Que é a música da Mariah Carey Aí botaram Mulher, o pau quebrando E você não se pronuncia O pronunciamento dela foi Why you so obsessed with me Boy, I wanna know Ah, peraí Aí ela postou outro Imagina postar indireta pra mim Eu nunca ver Imagina estar competindo com alguém Que nunca perde Pressionada por quem Por você Jamais Ih, barraco Achei que Estarou esse barraco E o seu conteúdo em 2024 Sério mesmo Mas que você pauta hoje em dia Até porque o conteúdo de um É super diferente da outra Porque um é super elitista Só defende quem mora fora do Brasil A outra não Agora eu quero saber Qual que é a tua opinião Sobre tudo isso E o que tu achou Do pronunciamento da Bárbara Ih, gente Bora lá Bora lá Porque temos coisas Aí, beleza Isso aí é O que aconteceu Basicamente na treta Agora vamos sobre As supostas indiretas Que a galera Direcionou pra Bárbara Falando que a Super Vulgar Falou pra ela E tal Vamos ver aqui O vídeo A galera comentou Falaram que elas Comentaram alguns comentários Também, né Enfim Vamos ver aqui tudo Vamos ver tudo Bora lá Bora, bora, bora Ó, só passando aqui Pra lembrar, tá Que se tem gente Que tá fazendo vídeo Falando sua trouxa Sua otária Para de ser idiota Para de sofrer Na mão desse macho E tatatatatatatatatatá Foi porque, ó Foi porque eu Fui a pessoa Que tomou todas as balas Foi queimada na fogueira Todas as vezes, tá eu aguentei todo o chumbo e todo o ódio pra que essas pessoas pudessem fazer isso em paz ai amor aqui eu já não sei se concordo porque assim gente, vamos lá produção de conteúdo de relacionamento tem há muito tempo na internet a própria Jiu Jiu te fala sobre relacionamento há muito, muito, muito tempo, cada uma de um jeito, cada uma tem seu comentário e seu jeito de expor o seu posicionamento, sabe e fora que esse conteúdo já acontece antes de internet gente tinha programa tipo, sei lá, .p ou programa da Monique Evans quem aqui não vai pegar essas coisas que eu tô falando aqui mas eram programas que falavam sobre sexualidade mas também falavam sobre relacionamento sobre traição, sobre várias coisas que hoje em dia são ditas no TikTok à torto e à direita é que na verdade assim, não tô minimizando o conteúdo de ninguém porque meu conteúdo também é esse, no final das contas todo mundo tá produzindo um conteúdo de opinião sobre alguma coisa, a Super Vulgar dar um conteúdo de opinião sobre relacionamento faltado nas experiências que ela viveu mas não é porque ela fez isso que ela galgou o caminho para todos do mundo, tipo é que não sei, esse vídeo soou meio estranho assim, vendo, sabe e eu vou fazer o que? eu continuo falando sua trouxa sua otária sua imbecil para de sofrer na mão desse fudido entendeu? mas eu tive que ser xingada de grossa de arrogante tive que ser acusada de não ter empatia por mulheres mas aí, isso aí é todo mundo que produz conteúdo na internet porque eu já fui xingada de arrojado, de desgraçado que eu deveria morrer porque a minha voz é fina porque ah, eu fico fazendo fofoca da vida dos outros ah, porque eu jogo jogo fico gritando fico incentivando as pessoas a ficarem berrando em casa porque é que se for pegar todo mundo no seu nicho toma hate o tempo todo, gente botou a cara na internet meu amor, é chumbo que tu vai tomar entendeu? ah, muita coisa positiva ótima mas também tem a galera xingando e é isso tá disposto, tá não tá, beijo, sai da internet a vida tem dessas, entendeu? então assim é que não sei se argumento eu achei meio assim, sabe? de culpar vítima e etc, etc, tá? pra todo mundo aqui poder fazer isso em paz eu não sei se ela tava zoando eu espero que ela esteja zoando talvez seja um vídeo zoeiro isso né? porque as pessoas às vezes elas fazem umas coisas tipo uma zoeira, sabe? que não é pra as pessoas levarem a sério entendeu? vou partir do ponto que ela tá zoando porque esse vídeo aqui foi meio nada a ver mas aí vamos ver o outro aqui da galera falando sobre peraí, deixa eu ver no outro vídeo se tinha comentário das pessoas falando da Bárbara deixa eu ver lembra os primeiros vídeos da Super Vulgar a Divera cancelada só porque dizia que mulheres se valorizarem mas como você sente? é, sim, mas tem eu tô escorpiando eu me nota bom, aqui não tem nada a Hannah Kaliu simplesmente não existe tá vendo? sempre tem alguém que alguém consegue pensar que veio antes, sabe? porque, tipo a verdade, gente é que a gente tá no momento do mundo que é muito difícil você fazer uma coisa extremamente inovadora e nunca feita antes porque a gente já tá com a internet existindo aí há muito tempo as pessoas faziam coisas no Orkut no MySpace tipo, há muito tempo faziam coisas muito antes da gente sabe? e, tipo, na televisão no jornal tipo, sabe? é um negócio muito muito antigo sabe? enfim aí botaram aí tem umas pessoas falando ai, mano, acorda ver esse delírio não, não, não você não é primeiro em nada muitos já levantaram essa bandeira enfim beleza aí tem aqui uma continuação que é alguém fez um comentário num vídeo dela a gente tá primeiro assistindo as coisas super vulgar a gente vai chegar nas coisas da Bárbara também, tá gente? a gente vê aqui todos os lados vê todos os negócios que é por isso nem sigo ninguém que te copia comecei a ver o vídeo e vi um discurso parecido nem termino one and only plágio ou inspiração desabafo 10 minutos uma história de maquiadora que já copiou maquiagem minha bora lá nem sigo quem te copia comecei a ver o vídeo e vi um discurso parecido nem termino kkkkk one and only gente, eu não tenho nada a declarar aqui a respeito disso, tá? não hoje não agora não aqui mas eu vou falar que eu sei da minha trajetória eu sei do que eu tive que lutar pra continuar aqui pra fazer o meu nome que é super vulgar e enfim todos esses números que eu tenho toda essa loucura que é que é um fenômeno gente vamos reconhecer que é um fenômeno tipo não gente você vai na hashtag super vulgar aqui no tiktok tem 10 mil posts 10 mil posts tá? tem celebridade global que não tem isso gente entendeu? é que hoje em dia as coisas na internet elas crescem muito eu nem sei mas quantos vídeos será que tem tipo pede chinesa? deixa eu ver pede chinesa mistério no ar nananana ela vem caminhar putz não tem como saber acho que no computador não tem como mas ah são bem poucos ah não tem muitos nossa tem muitos é bem infinito é que assim as coisas na internet elas crescem rápido assim né não tô tipo diminuindo o trabalho dela até porque ela realmente produz conteúdo há muito tempo mas é que eu acho que é que eu não sei tem alguns argumentos que eu não por isso nem deixa eu avançar que a gente copia calma aí tá tem celebridade global que não tem isso gente entendeu? então é babado tipo eu trouxe assunto ah mas você foi muito cancelada sim sim senhora mas eu sou assunto gata eu sou referência eu tanto sou referência que o tiktok mesmo me falou esse verificado que vocês estão vendo aqui gente tiktok falou no meu whatsapp mandou o whatsapp pra mim primeiro que eles não tinham nem que fazer isso não tinham nem que ter me verificado eu tava sendo super cancelada foi no começo de 2021 eu tava sendo canceladíssima e eu recebo uma mensagem no meu whatsapp falando oi aqui é do tiktok e a gente tava vindo te falar que seu verificado está a caminho porque você é referência em conteúdo de relacionamento na internet gente tiktok trabalha com dados eles sabem quem acessa eles sabem tudo é que essa questão do verificado é muito sobre as pessoas falarem sobre o seu conteúdo ou sobre você até em matéria de mídia e tal é meio que geralzão assim sabe eu não acho que enfim eu acho esse negócio de verificação muito pequeno sabe não acho que isso é uma régua assim pra mim mas pode ser que pra ela seja mas eu acho meio sei lá eles sabem quantas vezes eu sou acessada maratonada enviada compartilhada etc 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 stalkeada tudo que você pode imaginar gente eles sabem também que tem muita gente que entra no meu perfil mas não segue etc eles sabem disso tudo eles sabiam disso desde o começo e principalmente sabem até porque é o tiktok que é global não remete ao trabalho de ninguém tipo assim você não assiste meu conteúdo e fala nossa esse conteúdo aqui parece com o da fulana ciclana beltrana e tal porque ela fala igual 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 uma coisa falar de relacionamento é que assim eu eu acho que todo mundo olha coisas e acha coisas parecidas com outras coisas tipo assim é que eu acho que o jeito que cada um fala é diferente mas no final das contas existem muitas coisas similares é que a sua opinião e o seu jeito de falar é muito único porque você é uma pessoa única como eu todas as pessoas são únicas então o jeito das pessoas se comunicarem é muito único sabe porque todos nós somos pessoas únicas em sua própria vida sabe mas existem muitas pessoas que criam conteúdo de relacionamento há muito tempo e falam sobre relacionamento há muito tempo também enfim relacionamento uma coisa é concordar que o homem não presta outra coisa quando a pessoa tá 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 e o tiktok reconheceu o que gente que essa menina tá fazendo é único e aí eu fui verificada eu trabalho de maquiadora copiada tá quanto ao meu conteúdo de relacionamento eu falar se é copiado ou não eu não tô aqui pra falar isso tá isso aí é uma coisa que vocês trouxeram desde 2021 eu recebo vocês falando ah essa pessoa te copia ah essa pessoa tá falando igual você é mas aí olha lá aí a gente tem que ter uma régua né eu já recebi muita mensagem de gente falando essas coisas de mim ah porque não sei o que ah estão copiando conteúdo do Jean ah não sei o que só que a gente tem que ter uma régua e entender que cara nem tudo são as pessoas copiando sabe e no final das contas a gente tá na internet a gente consome as coisas e a gente às vezes lembra de um conteúdo lembra de uma frase fala alguma coisa de alguma pessoa que a gente viu e gostou isso é muito natural porque a gente nada mais é do que retalhos de informações que a gente pega em série filme vivências da nossa vida então é muito é sei lá eu tô achando um discurso muito estranho sabe essa pessoa tá te imitando esse cara que falou o que você falou no podcast é porque a internet adora colocar as pessoas umas contra as outras a internet ela quer ver o circo pegar fogo sabe então assim cabe a gente como criador de conteúdo segurar a ponta e falar assim não peraí gente olha só cada um tá fazendo seu trabalho a vida tá seguindo a menos que você concorde e daí se você concorda eu acho que cabe é você chegar e mandar uma mensagem pra pessoa ou tentar cara o que que tá acontecendo tu achando isso aqui estranho é que eu acho muito mais fácil você conversar diretamente com as pessoas do que ou mandar indireta ou então tipo sei lá tentar levar a audiência pra fazer alguma coisa contra alguém sabe por isso que assim eu evito ao máximo tipo ficar fomentando coisas desnecessárias em relação a ah porque ah você viu conteúdo de fulano ah porque você viu não sei quem você viu não sei sabe meio enfim entendeu desde 2021 que eu recebo essas tá e tem gente que eu suponho que faz justamente isso sabendo ah ela é muito cancelada né ela é muito cancelada então vou lá surfar na onda que presta entendeu a quiagem pra mim era uma paixão completamente nova era eu nem sabia se eu ia seguir em frente com aquilo ou não eu me sentia super envergonhada sabe eu não falava pras pessoas jamais que eu era maquiadora eu não saia mostrando meu trabalho nossa tinha vergonha dos meus pais assim tipo do meu trabalho pros meus pais porque eu fui criada super acadêmica então tipo assim ah você tem que fazer faculdade tem que ter um trabalho sério essas coisas assim tal e de repente eu tava lá maquiando né gente e aí então eu tava fazendo tudo isso na miúda ó a Aline falou verdade várias pessoas falam do mesmo assunto mas do seu jeitinho é então eu vou dar um exemplo até da nossa própria bolha aqui de gente que comenta assunto que tá em alta ou tretas polêmicas no geral né é tipo tem muita gente fazendo esse tipo de conteúdo hoje em dia e assim é uma coisa que cresce cada vez mais e vai continuar crescendo então hoje acho que vários de vocês acompanham tem eu Ismael Mount Matando o Matheus a Grito Goulart Beta é pô de cabeça eu pensei em seis sabe várias vezes o mesmo assunto tá no canal de todo mundo o mesmo assunto está no canal de todo mundo e cada vídeo é totalmente diferente um do outro porém às vezes não tanto às vezes uma opinião que eu tenho é muito similar a uma opinião que a Ismael teve ou uma opinião que a Ismael teve é muito similar a uma opinião da Beta e a da Beta é muito similar tipo tudo meio que se conecta no final das contas porque se você tá falando sobre o mesmo tema é óbvio que vão ter coisas que vão ser senso comum que vão ser uma opinião geral porque outras pessoas pensam como a gente também sabe nós não temos um cérebro único exclusivo e tipo que só tem as vivências pessoais apenas não porque foi o que eu falei tem questões culturais tem questões de filme séries vivências tem várias coisas que vão se somando sabe então assim é meio complicado sabe Brino deram Gambit então tem muita gente se você ver tem vários conteúdos iguais no canal de todo mundo e muitas vezes é totalmente diferente e às vezes quando é um assunto que todo mundo meio que concorda todo mundo vai falar basicamente a mesma coisa e não é porque ah eu soltei primeiro então tá todo mundo me copiando porque eu soltei um vídeo falando da treta da Virgínia então quem soltar não porque é um assunto que as pessoas falam sobre relacionamento é uma coisa que as pessoas falam sobre as pessoas vivem relacionamentos então é óbvio que as pessoas vão ter experiências similares parecidas ou experiências diferentes e às vezes vão ter vídeos que as opiniões elas vão bater e às vezes vão ter vídeos que as opiniões elas vão tipo ser diferente sabe e tudo bem entendeu eu acho que é mais simples sabe eu acho que foi o que eu falei é menos a gente olhar a nossa bolha e olhar o negócio mais macro sabe sabe tipo quieta ninguém sabia ninguém sabia eram tipo poucos amigos meus assim e tal mas enfim eu tava lá postando no Instagram e como eu tipo comecei o super vulgar ele veio de uma maquiagem super experimental né então vocês me conhecem por uma maquiagem glam mas com uma pegada diferente ai você coloca uns brilhão você coloca umas pedras é sempre uma coisa diferente então não sei o que é muito característico isso vocês também falam bastante tipo sua maquiagem é muito característica óbvio que eu só faço uma maquiagem natural não remete a nada além de ninguém né gente é uma trend de clean beauty sei lá mas não tipo assim ah mas tinha teve algum momento que tinha como olhar pra uma maquiagem de alguém e falar nossa isso aqui é bem super vulgar o que eu sei é que uma maquiadora que eu tinha muita admiração e que maquiava vários famosos ou maquia ainda sei lá não sei vários famosos é cara você imagina que ela reproduziu exatamente a minha a mesma maquiagem não mudou nem a cor a mesma maquiagem não colocou nada mais nada menos assim só um detalhezinho que ela mudou que ela não fez um negócio sobre maquiagem gente eu não posso entrar nesse mérito né de tipo assim ai não é plágio é e tal porque eu acho que em questão de conteúdo de opinião ou falar sobre coisas ou assuntos é muito difícil você dizer que uma pessoa tá te copiando porque foi o que eu falei as pessoas tem vivências parecidas as vezes as pessoas podem ter opiniões parecidas sobre um assunto e tá tudo bem sabe mas realmente maquiagem eu quero até a opinião de maquiadores eu acho que realmente deve ter essa questão de plágio e tal acho que deve ser bem mais complexo sabe só um negócio que ela não fez ela subtraiu mas ela não adicionou nada dela nada dela tá gente vocês imaginam a cara que eu fiquei quando eu vi que ela copiou uma maquiagem que eu tinha feito no dia anterior e ela não me seguia tá eu seguia ela de tonta engajando lá de tonta admirando ela dando like comentando ela nunca respondeu e aí eu fiz uma maquiagem literalmente tem testemunha pra isso o que eu sei é que eu cheguei no set e comecei a pintar a cara da galera do jeito que eu achava legal vou fazer desse jeito muito intuitiva e é assim que eu crio o conteúdo gente eu sou super intuitiva eu não eu vou lá entendeu vou lá invento a cor que eu quero colocar invento a merda que eu quero falar e é isso sabe agora o que aconteceu foi que eu fiz aquela maquiagem e no dia seguinte tava no rosto de uma atriz da Globo e eu falei assim não sei se mas aí tem ó não tô passando pano não mas aí tem várias questões também as coisas na internet elas vão numa velocidade muito rápida tá muito muito rápida então assim a gente também tem que entrar no ponto de que será que a pessoa não achou sei lá uma foto no Pinterest do negócio que você fez que tava lá e a pessoa não sabia de quem era e pegou e reproduziu tipo será que necessariamente a pessoa foi lá no seu perfil viu que era sua e tipo como que a gente sabe da onde veio isso entendeu porque as pessoas compartilham coisas o tempo todo em todo momento e se foi alguém que falou ah por que você não faz isso aqui mandou uma referência sabe tem tantas possibilidades disso ter acontecido porque necessariamente essa é a resposta sabe eu acho que é isso que a gente tem que se perguntar porque necessariamente a resposta é as pessoas estão atrás de mim as pessoas estão me copiando as pessoas às vezes essa não é a resposta sabe estranho nossa gente isso aqui é estranhíssimo gente vocês imaginam cara eu tava super insegura sobre o meu trabalho como maquiadora sobre eu entrar em maquiagem sabe é um começo você tá se questionando entendeu eu tava trabalhando em editorial aqui mas tipo era gente eu tava fazendo portfólio quando você tá fazendo portfólio gente você não recebe muito dinheiro você não tem cachê assim entendeu e nesse trabalho específico inclusive não foi nem um trabalho que eu recebi cachê foi um trabalho totalmente autoral eu reuni com fotógrafo que reuni com stylist que reuni com modelo pra fazer toda uma salada de criação ninguém recebeu um centavo todo mundo saiu com material e é isso sabe todo mundo lá fazendo corre e a bonita lá que maquia famoso precisou entrar na minha página pra ver que maquiagem que ela ia fazer na atriz da Globo ah não gente mas então será que foi assim não aí eu falei nossa tá difícil pra ela né tá puxado pra ela aí eu percebi o que ela não é tão boa assim ela primeiro que ela não é tão boa assim e segundo que ela é uma grande filha da puta né porque você imagina a diferença que teria feito pra mim na época que ela ter sido honesta a diferença que teria feito pra mim ela sei lá ter dado um like ter respondido alguma DM algum comentário então às vezes se fosse uma coisa assim que você realmente acha que era você podia ter mandado uma DM falando poxa fulana que que você acha tipo pô é muito parecida não sei se você chegou a ver e tal não sei o que porque às vezes a pessoa nem não tá nem sabendo entendeu o que tá acontecendo sabe ter colocado crédito tipo ah inspirada na maquiagem da fulana teria prejudicado ela gente é óbvio que não não mas assim tem dois pontos aqui tá tanto que assim vocês podem ver tem vários vídeos meus do TikTok do Reels e tal que eu eu sempre dou IB quando eu refaço um vídeo eu sempre dou IB porque eu acho que se você viu um vídeo e você quer refazer um vídeo porra dá IB sabe mas eu acho que aqui é que esse negócio de maquiagem é complicado porque não tem como saber se de fato ela viu no perfil dela e hoje em dia até esse negócio de IB tá complicado tem tanta gente refazendo vídeo que às vezes você vai dar IB pra uma pessoa que nem foi a pessoa original que criou o negócio porque outra pessoa já fez sabe é que hoje esse negócio tá muito a internet tá muito complicada de você entender e definir o que que é necessariamente seu ou o que que já tá sabe já é do outro porque no final das contas a gente produz pras pessoas sabe e as pessoas produzem pra outras pessoas porque todo mundo hoje em dia é criador de conteúdo sabe todo mundo tá criando conteúdo na internet e tipo o tempo todo então é muito difícil as pessoas também terem acesso a todo mundo porque às vezes você vê num repost no perfil de uma pessoa ou num twitter x ou recebe no whatsapp eu às vezes compartilho meme que eu recebi no whatsapp imagina se a pessoa vem me xingar falando ah você não me deu crédito e fala mona mas eu não sabia porque eu recebi no whatsapp às vezes a gente recebe meme no whatsapp e compartilha nos stories gente de lá atrás saber quem foi que criou aquele meme porque como é que eu vou achar entendeu tipo sabe sabe que não mas a pessoa prefere o que se jogar de uma janela a falar que não foi ela que inventou a água né gente aí foi isso né aí você continua seguindo ela claro que eu continuei seguindo ela é que eu acho que tem situações onde sim as pessoas se aproveitam disso acho que isso é um fato se aproveitam dessa coisa mas eu acho tipo de pegar e roubar o trabalho dos outros isso acontece de fato a gente já viu isso acontecendo mas eu acho que isso é muito é uma linha muito tênue você tem que ter muita certeza na hora de você falar um negócio desse sabe pista agora tem uma maquiadora lá da gringa gente que pelo amor de Deus isso aí eu tive que eu só não bloqueio porque eu gosto de manter na pasta de salvos entendeu mas essa tem uma maquiadora lá da gringa gente que pelo amor de Cristo cara ela copia a maquiagem minha e é uma maquiagem minha bem característica é uma maquiagem minha que viralizou no Pinterest pra vocês terem ideia tá e não foi do Pinterest que ela catou não ela catou foi do Instagram que viralizou no Pinterest foi depois tem maquiagem minha que tá viralizando agora no Pinterest gente mas às vezes não viralizou e uma pessoa viu uma foto não viralizada porque às vezes você escreve lá o negócio se tiver a tag o Pinterest indica sabe então não é porque não precisa esperar viralizar pra alguém ter visto a pessoa pode ter visto antes de viralizar às vezes viralizou porque ela foi uma das pessoas que viu no início sabe coisa que já apareceu várias vezes pra mim maquiagem minha que tipo enfim aparece só depois não aparece na hora que tá irritando no Instagram não aparece nem no ano aparece depois tá tudo bem só que assim a gata pegava e copiava a mesma maquiagem também tipo é aquilo não tirava nem colocava né às vezes só tirava um detalhezinho ou só mudava o ângulo de alguma coisa só Jean mostra a make não é que essa treta não é da make é que ela tá contando a história da make eu não sei nem que make é essa tipo não sei se ela vai botar aqui no vídeo mas essa história não é da make é de vídeo isso mas assim o negócio todo igual você jura você vê os dois você pensa que sou eu que fiz a maquiagem né que é o que você fala é o mesmo trabalho você vê e você fala é o mesmo trabalho a gata tá o que gente ganhando em pounds ganhando em euro ganhando em dólar sei lá entendeu tipo e tá precisando até hoje gente ano passado eu não sei se foi ano passado ou ano retrasado agora eu vou ter que puxar e ver é que ela copiou uma maquiagem minha de 2019 em 2019 ela já tava copiando uma maquiagem minha um mês depois três semanas depois aí quando eu vi ano passado eu falei que? não é possível gente não é possível isso sabe aí você fala como é que você viu que ela copiou você ficou vendo essa aí viralizou essa viralizou e foi numa época que eu não tava bem na cabeça e aí eu falei eu não vou peitar essa menina não não vou não vou não vou não vou porque ela já me copiou umas quatro cinco vezes aí sei lá entendeu sei lá e chega entendeu mas ela vai ver essa aí vai ver o que é bom pra tosse porque uma hora o povo cata uma hora o povo cata eu tô jogando aqui pra vocês entendeu ó desculpa gente mas assim não dá é muita filha da putagem entendeu é muita filha da putagem sabe a pessoa fazendo o corre dela você sabe que a pessoa tá começando você sabe que a pessoa não é tão grande quanto você você sabe que a pessoa não tá bucada que nem você não tá fazendo editorial de revista e capa e tal e você tá lá copiando cara feio hein e a pessoa você acha criativa né você é um grande ícone da indústria criativa de maquiadores com certeza enfim né gente aí desabafo tá beleza vimos aqui esse vídeo será que tem comentários das pessoas falando cara tem gente falando ah eu amo a Bárbara e tal tipo mas assim não sei falaram que ela chegou a curtir comentário mas aqui eu não tô vendo eu conheci você através da Bárbara e é umas duas ou seja teve gente que conheceu ela por causa da Bárbara eu ficaria honrado de estarem falando do mesmo tema por ser referência o tema está ali e todos podem falar sobre o mesmo bom enfim mas agora tem desenrolos da história né porque a Bárbara fez dois pronunciamentos que a gente já viu mas eu vou botar aqui de novo pra refrescar a memória os pronunciamentos que ela fez que um era com aquela música Why You So Obsessed With Me né que é esse aqui é muito rápido o videozinho então dá pra ver rápido que é um de 18 segundos que é esse pronunciamento e aquele outro pronunciamento que ela fala tipo ah não vou ver deixa eu já botar o outro já pra imagina postarem direto pra mim eu nunca ver aquele que a gente tinha visto também imagina estar competindo com alguém que nunca perde tal enfim este outro conteúdo e aí algumas influenciadoras comentaram sobre isso tá vamos assistir aqui porque os comentários das influenciadoras são muito tem alguns comentários bem pertinentes vamos ver aqui bora lá vamos ver o primeiro da Julia Olivieri que é aquela que finge que era brincava que era mulher do padre lembra ai adoro ela eu acabei de ver os vídeos da Super Vulgar meio que tentando cancelar a Mara Maracara eu fiquei muito triste sério eu tô muito triste basicamente a Super Vulgar ela postou uns vídeos falando que tem uma menina que copia ela ai no pesquisar apareceu que é a Bárbara tipo Bárbara e a Super Vulgar ai beleza eu falei assim mas não nada a ver com o Cascal entrei nos comentários um caro sem volta tava lá a Super Vulgar falando que não que realmente tipo dando nome aos bois sabe falando que realmente era a Bárbara quem copia ela e gente porra mano na minha cabeça elas tinham que ser bestas elas tinham que ser amigas sabe e eu fiquei muito triste porque pô quando a Super Vulgar meio que posta isso o que que ela está querendo com isso é ó meninas vocês que me seguem que gostam de mim vão por favor tacar hate na Bárbara porque ela tá me copiando e gente que é coisa mais triste do que tipo uma mulher meio que tentando fazer com que a outra receba hate ai cara e eu agora não sei se necessariamente esse foi o pensamento dela mas assim isso poderia acabar ocasionando em hate de fato eu tava super vulgar eu tô tipo assim eu adoro a Bárbara nossa ai beleza tipo assim cara eu não sei o que que acontece eu não sei se tipo a Super Vulgar ficou tipo meio que doída porque tipo antes a gente só tinha a Super Vulgar realmente falando sobre relacionamento da forma como elas falam assim tão abertamente né e agora tem a Bárbara e a Bárbara ela é uma potência ela tá crescendo muito ela vai crescer cada vez mais eu adoro a personalidade da Bárbara eu me identifico horrores e eu não sei se isso doeu em algum momento na Super Vulgar de tipo pô essa menina tá crescendo muito agora eu não sou mais a única e ela ainda tá crescendo usando coisas que eu falo com coisas que eu faço só que pô se a gente ainda tá pensando no bem na mulherada né porque o trabalho delas basicamente é fazer com que as mulheres fiquem cada vez mais fortes e independentes pô quanto mais a gente tiver falando sobre isso e ajudando outras mulheres é melhor me lembrou muito também aquela época que todo mundo começou a imitar Malobores e o jeito da Malobores falar por quê? porque a gente custava entendeu? só que em nenhum momento a Malobores veio e começou a atacar hate em todo mundo porque a gente tava falando do jeitinho que a Malobores falava e só ela pode falar daquele outro jeito não a Malou entendeu que aquilo era um elogio era uma validação do próprio público falando olha a gente gosta muito de você eu entendo lá da Super Vulgar tipo dela ficar brava porque a Bárbara pode ter falado algumas frases que quem inventou tipo sei lá saiu realmente da cabeça da Super Vulgar super entendo mas pô não dava pra resolver tipo sei lá mandando um direct uma DM tipo lava essa roupa suja no off porque pras mulheres assim que acompanham é muito triste ver tipo uma mulher tentando fazer com que outra mulher receba hate tipo assim me soa meio que maldoso eu não acho isso legal gente eu realmente não acho legal tentar tipo cancelar outra pessoa eu acho triste tá agora vamos ver outra opinião aqui opa da Zandonay Duda Zandonay Duda fala pra gente que o áudio dela acho que tá babado vou guardar minha sororidade aqui rapidinho porque tá rolando um embate online Super Vulgar versus Bárbara na verdade é Super Vulgar batendo cabeça com a Bárbara porque ela tá brigando sozinha e a Bárbara sendo uma diva como sempre pra quem não sabe as duas divas criam conteúdo falando sobre relacionamentos assim é o choque de realidade que toda mulher que se relaciona com homens precisa ouvir quem ainda não segue principalmente a Bárbara recomendo muito vamos todas concordar que o conteúdo da Bárbara é muito superior da Super Vulgar tipo assim Super Vulgar e Bruna Consi tem a mesma energia elas são na mesma sintonia tem um discurso elitístico inclusive tem uma treta aqui que as duas discordaram inclusive envolvendo essa Bruna Consi que a gente vai falar também elas não estão nem preocupadas com o que tá fora da bolha delas com o que tá fora da vista delas a Bárbara tem outro nível de consciência o conteúdo dela é muito superior o único erro da Bárbara é odiar demais os homens isso é um erro válido? não não gente eu passo o pano mesmo inclusive quero agradecer Bárbara porque assim ó o choque de realidade que eu tomei com os teus vídeos me fez cair na realidade eu sou realmente muito grata porque assim eu comia muita merda eu comia muita merda agora não tenho nem coragem porque me vem a tua voz na minha rapidez agora se provocaram com o papo de que a Bárbara copia ela copia meu amor agora eu acho válido e relevante a moral do conteúdo das duas que é o que? fazer as mulheres despertarem sair do mundo da fantasia cair na realidade enxergar a vida como ela realmente é e como os homens tem muito mais vantagem do que a gente como a gente precisa de demais e tal enfim mas assim se eu for passar resumidamente a minha percepção no conteúdo das duas as provogaram eu jamais pago pra ir em date se não tem cara pra ir buscar bota o Uber pra mim não encosta em maçanetas não abro portas se não abrir a porta pra mim eu vou ficar encarando a porta até ele abrir eu fico parada encarando a porta mas não sei se todos os conteúdos dela são assim eu realmente não vejo eu já vi alguns mas eu não cheguei a ver eu não encosta em maçaneta já o conteúdo da Bárbara é tipo assim e daí que toma ele então é um bicho vai ser levada pelas suas emoções não tem um pingo de racional na tua cabeça pensa que a tua cabeça seja racional ai repara mas é que a gente se diverte tanto junto mas se divertir se diverte em casa sozinha sem gastar teu tempo com um homem que não vai te acrescentar em nada na tua vida vai ficar só gastando teu tempo com tua energia e não vai te acrescentar em nada isso vai lá manda um textão manda um textão pra ele ele tá querendo saber assim tá sendo burra tá sendo burra não tu quer ser burra seja burra mas eu te avisei nossa que mico mano aceitou isso que horror que mico que vergonha que vergonha quando uma pessoa quer minha filha ela vai atrás ela faz acontecer o que tu tá passando é uma vergonha essa burra ela fala das coisas lá que as criadoras falam tem só mais dois tá gente antes da gente ir pra pro negócio da Bruna Conce porque as duas divergiram de opiniões e isso eu acho legal a gente trazer porque ó Super Vulgar versus Bárbara gente esse negócio de Super Vulgar e Bárbara eu juro que eu tô tipo sem entender nada do nada a Super Vulgar tá falando de cópia né e aí nos comentários é falaram o nome da Bárbara e ela tipo conformando falando que a Bárbara já copiou e eu sigo as duas adoro as duas normalmente eu vejo que a maioria das pessoas segue as duas mesmo né tipo quem gosta de acompanhar vídeos sobre relacionamento e tal as duas são divas e eu gente eu já vi vários e vários vídeos da Bárbara e eu nunca vi ela copiando nada gente eu não sei sei lá e aí tá tipo assim a Bárbara tá na dela mas ela tá tipo meio que tombando aí sei lá gente eu não tô assim eu não tô do lado de ninguém eu só sei lá gente eu não tô do lado de ninguém ela gosta das duas não tá do lado de ninguém é a Karen Júlia e agora a Bárbara Reck fez um vídeo que eu acho que ela falou coisas muito pertinentes é o último vídeo que a gente vai assistir tá antes da gente ir pro finaleira da história ó lugar e minha chará Bárbara bom todo mundo tá perguntando o que eu achei dessa treta mentira ninguém perguntou ninguém quer saber e eu acabei de usar uma frase que não é minha é da Kim Zucatelli ela é maior na outra rede numa época que eu acompanhava ela lá quando ela morava na Alemanha ela sempre falava isso ninguém perguntou ninguém quer saber e eu só repeti isso pra gente se dar conta que a gente acaba repetindo muitas coisas que a gente ouve na internet de pessoas que a gente gosta pessoas que a gente compartilha das mesmas ideias só que gente isso não é plágio né isso é tu consumir tanto o conteúdo de uma pessoa assim como os nossos amigos a gente acaba falando muito parecido com os nossos amigos com a nossa família minhas irmãs também muitos de vocês seguem aqui a mãe de a Gabi e falam que a gente fala muito parecido porque é a convivência e aqui na internet também cria-se uma convivência só que a gente não repara para tanto porque é uma convivência às vezes unilateral então o que eu acho disso não acho que ninguém copiou ninguém eu vendo a Bárbara e a Super Vulgar eu nunca achei nada parecido mesmo que o conteúdo seja o mesmo cada um tem seu jeito muito autêntico de falar sobre né essa é a minha opinião mas o que ninguém perguntou e ninguém queria saber queria sim a gente quer saber a opinião de todo mundo Bárbara gostei de saber a sua opinião e aí eu fui atrás né para poder tipo assim tá será que existe similaridade no conteúdo e tal gente eu procurei pesquisei e eu não encontrei tá eu vejo que elas falam realmente elas tem mensagens parecidas em alguns vídeos porque no final das contas elas estão falando sobre o mesmo tema que é relacionamento então eu não encontrei se alguém encontrou alguma coisa muito específica muito exclusiva pode mandar mas eu não encontrei o que eu encontrei foi um vídeo da Bárbara mostrando que ela já comentou sobre a Super Vulgar e sobre o conteúdo da Super Vulgar mas de uma maneira positiva inclusive deixa eu ver aqui esse vídeo da Bárbara é de outubro de 2023 vamos lá o vídeo da Super Vulgar falando de coisas que ela faz em um date sem um pingo de vergonha e vocês pediram para eu falar sobre então eu vim falar sobre porque eu obedeço né gente eu gosto é então e a galera também faz isso pede vídeos parecidos tanto que a galera às vezes fala ai vi vídeo no canal do Matheus você pode trazer também às vezes eu reage o vídeo dele e tal a galera realmente faz esse tipo de pedido e é um conteúdo similar então como essa galera sonha na vida com uma grande collab entre as duas porque é um conteúdo realmente parecido gosto da Super Vulgar porque a gente tem algumas ideias e valores muito parecidos que é basicamente que a mulher não tem que deitar pra macho que a mulher não tem que depender de homem que a gente não tem nem que respeitar o que o homem pensa sobre a gente a gente tem que viver a nossa vida e o cara que se dane porém eu não concordo com nada que ela fala nesse vídeo daí não é nada que eu tenho contra a Super Vulgar só sobre essa opinião dela mas a gente pode pensar diferente tá não tem problema enquanto ela defende que quando você sai com o cara ele tem que te impressionar ele tem que pagar as coisas ele tem que se mostrar um cavaleiro eu já defendo que você não tem que depender em nada do cara e você não tem nem que se importar com o que ele pensa de você o que eu defendo é o seguinte tem que ser igualitário ah se o cara disse que vai te buscar beleza se não você quer ir de Uber encontrar com ele vai se o cara se oferecer pra pagar a conta beleza mas se tiver que dividir divida eu acho que tudo que o cara faz é visto como cavalheirismo eu gosto também gente já teve homem que veio me buscar em casa abriu a porta pra mim eu achei o máximo o cara sobe no meu conceito mas só porque um homem não faz essas coisas não quer dizer que ele seja um cara ruim mas eu não gosto dessa ideia de que o cara tem que pagar a conta tem que chamar seu Uber tem que te buscar tem que te abrir a porta porque isso coloca a premissa que se o homem tem que fazer certas coisas a mulher também tem que fazer aí os caras já começam com essa palhaçada de ah o que você vai fazer em troca teve um cara que comentou no vídeo dela então o chá tem que ser transcendental pra tudo isso valer a pena gente o homem pensa assim são raríssimos os caras que vão fazer tudo isso por você que a super vulgar traz e que ainda vai te tratar como ser humano e não vai ficar com expectativa de que você faça coisas por ele em troca eu não confio em homem eu não confio que o homem fala eu não confio no que o homem faz na minha cabeça o homem só quer me usar o tempo todo eu acho que a super vulgar traz isso como o cara só vai querer te usar que você use ele de volta mas eu não sou muito fã disso não eu sou fã da mulher ser muito mais independente do que isso mas é por isso que eu também sou muito radical gente eu saio com o cara uma vez ele fez alguma coisa falou alguma coisa que eu não gostei eu não falo mais com ele paguei meu próprio transporte dividi a conta com o cara nada disso é problema pra mim mas se ele vier com ideinha torta de papel de homem de mulher na sociedade posicionamento político que eu não gosto daí ela já corta enfim esse vídeo só trouxe pra mostrar que de fato elas já conheciam o conteúdo da super vulgar e que a galera mesmo fala vai faz tal vídeo de tal trend que a super vulgar fez ou tal coisa que a super vulgar falou e tal e aqui ela discorda da super vulgar então você vê que a linha de pensamento delas é diferente elas tem visões de mundo diferente né tanto que teve uma treta que agora eu vou trazer essa outra treta pra mostrar que as duas também tiveram posicionamentos bem diferentes nessa treta que é a treta da Bruna Cons a Bruna Cons é uma criadora de conteúdo que a gente já trouxe aqui no canal também ela fez um vídeo falando sobre peraí deixa eu ver se esse vídeo vai abrir falando sobre homem e relacionamento com um homem bom como é se relacionar com um homem bom acho que é meio que esse o mote do vídeo vou ver aqui se é isso pra gente poder assistir e porque é isso eu trago as coisas os pontos da pesquisa amigas talvez eita tá alto dá a diminuída aqui a Bruna Cons ela fez esse vídeo aqui ó bora lá ouvir você é cancelada do que eu vou falar mas cara se você já se você já já teve assim apaixonada de verdade você entende o que eu vou falar agora eu te juro não tem nada melhor do que um homem sério tem muita coisa na vida que vai te fazer feliz mas cara como é que pode um homem te fazer tão feliz putz de Deus é triste isso é muito triste mas sério você amar uma pessoa assim um homem muito bom na tua vida cara quando você tem um homem muito bom na vida nada vai ser que e é muito chato sabe você fica pensando em todas as coisas tipo as suas conquistas da vida tudo mais mas te juro tipo nossa um homem bom gente ai é muito triste isso eu odeio falar mas é verdade não tem nada melhor não tem nada que vai te fazer mais feliz na vida do que um homem legal do que um homem que você está in love não tem ai é tão triste mas ela fala isso num tom de tristeza né tipo assim enfim e ai a Bárbara ela fez um vídeo Bárbara comentando a opinião dela e depois a Super Vulgar fez um vídeo dando a opinião dela e as opiniões são bem distintas das duas tá eu te juro não tem nada melhor do que um homem sério vou pular porque a gente já viu esse vídeo né é por pensamento como esse que quando o cara chuta a tua bunda você sofre tanto e não sabe nem o que fazer consigo mesma porque o que você mais amava da vida era ele a pessoa que mais te fazia bem na vida era um homem ai Bárbara como é que eu supero pois é colocou todas as suas expectativas no homem olha o que aconteceu não liga que eu tô com a sobrancelha da Mirella não é porque eu fiz rena hoje ai demora uns dois dias pra suavizar tá sim tem muita coisa na vida que pode ser muito melhor que um homem uma viagem com as suas amigas quando você compra o seu carro a sua moto a sua casa um bem material forte sabe que você sempre quis quando você realiza seu grande sonho de um diploma um emprego muito bom que te dá qualidade de vida tudo isso é muito 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 melhor que um homem gente é ótimo se apaixonar por uma pessoa legal viver um romance nunca disse que não era só que se você coloca tanta expectativa nas mãos de outra pessoa coloca todo o seu valor a pessoa vai embora e te leva junto é por isso que a galera fica tão perdida assim em término faz diário de término na internet não sabe o que faz quando o cara te largou óbvio não tem nada melhor na vida Sofia falou simplesmente realidade diferente por isso que eu acho que o conteúdo delas é muito diferente entendeu gente eu já vivi um relacionamento saudável estou perguntando pra vocês se é sério isso eu particularmente estou criando minha sobrinha e agora eu tenho uma filhada habla mesmo e eu quero ensinar pra elas o contrário do que esse vídeo fala eu quero ensinar pra elas que a pessoa mais importante da sua vida sempre é você e a que tem que te fazer melhor nessa vida também é você sabe o que é infinitamente melhor que um homem que te trata bem quando você percebe que você é o amor da sua vida em primeiro lugar quando você se trata tão bem a ponto de saber quando a outra pessoa não te dá o valor devido você bom você cai fora enfim que eu estou tentando resumir aqui porque os vídeos são longos mas aí ó ama a bar mas ela tirou o vídeo de contexto porque o vídeo a própria Bruna diz que isso é triste que a Bruna mesmo fala né ai gente é muito triste gostar tanto de homem né gostar tanto de um homem assim e tal enfim tem gente concordando e gente discordando como tudo nessa internet inclusive quero ver a opinião de vocês quem concorda e quem discorda e é super vulgar obviamente tem uma opinião diferente e ela fez um vídeo falando sobre a opinião dela e aí eu vou trazer porque aí eu vou explicar o meu ponto todo nesse vídeo tá é e a gente vai chegar nesse ponto final tá só um momento se carregar chegaremos se não não chegaremos galera tem que ver se esse vídeo vai chegar não sei se muito que vem eu tô indo chegou chegou mas também não vou ouvir inteiro não que nem eu não ouvi o da Bárbara porque tem 5 minutos aqui mas vamos ouvir o início eu acabei de ver o vídeo da Bruna Conce falando poxa gente quem só quem já esteve apaixonada de verdade sabe do que eu tô falando tipo tem hora que assim que não você tem coisa melhor do que um homem gente não tem ai a Beta tá aqui beijo Beta né deixa eu falar aqui o que eu penso tá se a Bruna fosse uma trouxa se a Bruna fosse tão desvalorizada por ela mesma se a Bruna tivesse parada na vida sem porra nenhuma pra fazer se a Bruna fosse uma sem ambição se a Bruna fosse uma que fica vendo se ela é melhor que a outra que a outra melhor que eu e tal de rivalidade feminina de inveja mas não a Bruna o que na dela esforçada pra caralho dedicada a todos que ela ama a gente vê isso ambiciosa que uma porra estuda que nem uma camela e está o que num relacionamento muito feliz ai ela pega e se dá o luxo de pegar e falar cara eu posso até ser cancelada por isso mas eu não tô nem aí porque minha vida tá completa porque eu estou completa e é o seguinte tem hora que realmente gente a melhor coisa é um homem só quem já teve muito apaixonada mesmo sabe do que eu tô falando e sabe qual é a verdade é que ela falou a verdade porra é o que eu falo no meu conteúdo inteiro tipo assim na hora que você tá alinhada na hora que você se coloca em primeiro lugar na hora que você sabe o que você quer da sua vida independentemente de um homem porque a gente sabe muito bem que ela tá estudando direito por ela não é por causa dele é isso gente eu coloquei dois minutos do outro vídeo esse aqui também vocês entenderam o ponto tipo assim tinha uma situação e elas tinham opiniões diversas e elas falam sobre relacionamento provavelmente tiveram vídeos onde elas tiveram opiniões similares é porque elas produzem muito vídeo realmente então acredito que tenha porque eu recebo conteúdo das duas e vejo às vezes opiniões parecidas também em relação às coisas e é normal isso vai acontecer com tudo que nem eu falei sobre a minha criação de conteúdo também e outros criadores as pessoas vão bater e vão se encontrar em opiniões e vão divergir em outras eu minha opinião sobre essa treta toda é não entendi porque essa treta aconteceu tá porque assim sinceramente acho o conteúdo das duas extremamente diferente a única similaridade do conteúdo das duas é falar mal de homem é falar sobre relacionamento ou relacionamento tóxico ou relações no geral acho que é a única coisa em comum mas elas têm personalidade diferente jeito diferente maneiras de se comunicar diferente inclusive a gente mostrou aqui várias situações onde as duas elas se posicionam de maneiras diferentes em situações e do mesmo jeito que tem pessoas discordando e concordando com a com a Bárbara tem gente concordando com ela também entendi o que ela quis dizer melhor coisa é ter um homem bom ao seu lado mano sim ela respondeu o que um homem tem a oferecer além de pinto alguns tem alguns nem isso cirúrgica fui massacrada por concordar com ela no perfil da Bárbara aqui são alguns comentários não tem nada melhor do que um companheiro com os mesmos objetivos de determinação então assim aqui tem gente concordando com a super vulgar no perfil da Bárbara tem gente concordando e discordando aqui tem gente concordando e discordando isto no final das contas é a internet eu tô fazendo esse vídeo contando a história toda e dei minha opinião falei cara não acho que tem a similaridade acho que elas são muito diferentes produzem provavelmente no comentário desse vídeo vai ter gente falando não eu acho elas idênticas acho que uma copia a outra eu acho parecida porque as pessoas têm opiniões diversas sobre as coisas sabe a única coisa que eu acho é não tô falando no caso super vulgar mas tô falando no geral tá que a gente já falou isso aqui no decorrer do vídeo né essa questão da gente tentar enxergar as coisas de uma maneira mais macro então assim putz será que não é só a partir da minha ótica será que realmente essa pessoa tá me copiando ou será que as pessoas tão tentando colocar coisa na cabeça será que as pessoas tão tentando criar uma rivalidade que tipo possivelmente não existe porque as pessoas da internet elas ficam viu o conteúdo de não sei quem ficam marcando falou de não sei quem mandou indiretinha as pessoas elas querem ver o circo pegar fogo a verdade é essa e se a gente como criador de conteúdo a gente não entende como funciona alguma parte da audiência né porque isso não é todo mundo obviamente a gente cai nesses lugares sabe de tipo ah então você tem três pessoas falando que a pessoa tá me copiando então ela está sabe e tipo não às vezes não tá às vezes é isso a pessoa consome o seu conteúdo ela vai usar uma frase ou outra ou algumas situações de coisas que ela viu porque você também é parte do repertório dessa pessoa e tá tudo bem que bom que você também é parte do repertório dessa pessoa porque você de fato tá inspirando pessoas não é esse o objetivo do conteúdo inspirar pessoas inspirar mulheres então as pessoas elas vão se inspirar e elas vão falar sobre coisas similares ou terem opiniões parecidas com você sabe porque isso também é parte da criação de conteúdo você sabe as pessoas se identificarem com você e às vezes elas pensarem putz eu nunca tinha pensado por esse ponto caraca o Jean me trouxe um insight aqui o Fulano me trouxe uma visão sabe é meio que isso mas eu quero saber a opinião de vocês não tem verdade absoluta nenhuma aqui e o meu posicionamento final sobre essa treta é vocês duas agora num abraço de amizade e eu quero semana que vem um vídeo das duas juntas falando ai tá tudo bem tá Beta Boixá falou Jean como você se sente plagiando a Sônia Abrão eu e Sônia somos amigos tá eu e Sônia Abrão ó Sônia toma café aqui em casa Beta então agora eu quero as duas dando mãos correndo pelo campo florido e falando somos amigas somos irmãs somos mulheres está tudo bem tá chega desse negócio gente que essa treta esticou e eu estou aqui para parar lá chega acabou ah porque não sei que não ninguém mais vai brigar aqui chegou parou todo mundo nasceu agora e pronto em paz e em breve veremos aí o vídeo Super Vulgar e Bárbara será estou na torcida quero saber a opinião de vocês comentem aqui que eu quero saber a opinião de vocês sobre essa treta tá quero ouvir a opinião de vocês e é isso e é isso tem gente falando a Bárbara não brigou vai se abraçar sim Jean você é igualzinha a sua mãe sou mesmo minha mãe falava isso quando eu brigava com o seu irmão abraça agora tem gente falando treta chata treta desnecessária é meio desnecessária mesmo mas é que vocês pediam engraçado que parte de vocês pede é outro povo fica falando assim ai não 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 tipo assim gente uma parte queria uma parte não queria é que vai ter fofoca que uma parte vai se deliciar com a fofoca outra parte a pessoa não vai se deliciar com a fofoca e a vida vai seguindo assim um se delicia outro não se delicia outro se delicia em partes outro se delicia com outra aqui tem pra tudo aqui é como um grande rodízio essa fofoca não te apeteceu outra vai e talvez a próxima vai te apetecer que a próxima uma treta que está se esticando vocês não param de pedir pra acompanhar os acontecimentos e as reviravoltas da treta que é a próxima que a gente vai trazer que é a treta de Isabel Veloso mais polêmica que parece que está cada vez pior essa treta da Isabel Veloso vocês ficam pedindo pra eu reagir a tudo então vou reagir mas antes o que eu vou fazer vou pedir pra vocês do chat Beto Boechat falou mas gente vocês querem treta necessária guerra da Ucrânia exatamente aqui a gente quer falar sobre coisas leves sobre coisas que a gente pode sabe tomar um café e falar vai ficar tudo bem entendeu eu não quero coisas penosas a vida já é muito penosa aqui a gente está pra mentira aconteceu isso passado é esse tipo de coisa que a gente quer aqui coisas que não vão agregar ah vai agregar alguma coisa não vai gente vai agregar alguma coisa não é entretenimento é sentar comer um negocinho e falar concordo com fulano concordo com você sabe é bobo é bobo mesmo gente eu gosto de treta boba eu gosto de treta sim sabe básica gosto desse tipo de treta entendeu deu e aí e aí e aí e aí Obrigado.